O anúncio foi realizado durante esta terça-feira para que os gestores dos municípios do Paraná façam investimentos na área de inovação e acessibilidade. Esses tablets que nós estamos aqui entregando para a Lana, para o Pedro e para o Ricardo, ele na verdade colabora com a possibilidade através do tato, através das mãos, que as mãos é o olho das pessoas que têm deficiência visual, passarem a não apenas ler com o braille, mas também passam a ver pelo tato, figuras. Uma tecnologia que pode fazer com que as pessoas com deficiência visual tenham noção de artes, até mesmo de coisas que para as pessoas típicas são comuns, como por exemplo jogar um videogame, aquilo ali vai poder acontecer para as pessoas com deficiência 100% da visão, acompanhar um jogo, uma partida de futebol ou acompanhar um site na internet, tudo com leitura em braille em tempo real. As iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital e envolvem o uso de bancos de dados digitais para aproximar prefeituras de investidores, para a compra de equipamentos para acessibilidade e a instalação de salas multissensoriais para crianças e adolescentes dentro do espectro autista. O número de diagnósticos de crianças com o espectro autista aumentou muito nesses últimos anos, os prefeitos, os gestores, as mães, os pais, eles têm dificuldade de ter instrumentos para auxiliá-los com relação ao atendimento, à educação, até trazer mais calma, paz, nos momentos até mesmo de distúrbios mais fortes. Ou seja, nós teremos um equipamento, um sistema que vai auxiliar também os professores, os orientadores a buscarem um local adequado para dar atendimento às crianças com autismo. Os equipamentos serão disponibilizados pela Secretaria Estadual da Educação a cinco centros de apoio pedagógico para atendimento às pessoas cegas ou de baixa visão, 13 centros de atendimento educacional especializado na área visual e 82 salas de recursos multifuncionais. Uma inovação tecnológica que gera inclusão aos estudantes. O estudante vai ter acesso a uma oportunidade de ter acesso, por exemplo, conseguir ler um texto que hoje não consegue reconhecimento facial com inteligência artificial, tipo aquela pessoa que é muito comum no dia a dia dele, que está sempre presente no dia a dia dele, que é familiar a ele, a inteligência artificial já vai reconhecer, vai identificar, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o amigo, já vai trazer toda essa informação. Cerca de 5 milhões estão sendo investidos com o apoio da Investe Paraná no setor privado em 64 cidades, na primeira etapa de um projeto de transformação digital dos municípios paranaenses. Desde a pandemia, a Investe Paraná vem trabalhando com muitas ferramentas. Entre elas, essa dos algoritmos, onde a gente consegue fazer um montão de buscas, a gente consegue determinar ações. Então, não adianta essa ferramenta estar somente dentro da Investe. Eu tenho um ditado que diz aquilo, aquilo que não se compartilha, se perde. Então, a ideia é fomentar essas ferramentas, é entregar essas ferramentas para os municípios, para que os municípios fiquem mais ágeis, os municípios comecem a trabalhar mais e sejam mais efetivos, ou seja, a gente seja mais assertivo naquela atração de investimento.